Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui bem assim, com muito calor. Eu quero vir conversar com vocês algumas coisas e vou me maquiar junto com vocês que eu preciso gravar mais um vídeo hoje e já fica esse aqui também como o Maqui fala pra vocês, tá? Hoje eu quero fazer uma maquiagem usando essa palhetinha aqui, ó, deixa eu tirar esse pincel que vai cair. Essa palhetinha aqui da Eudora, que eu já fiz resenha pra vocês no blog, que é a palheta Metallix, quarteto Metallix, fascino do ouro. Eu vou usar, acho que, esse marrom aqui, meio cobre. Vou fazer não na hora, não sei nem o que eu quero fazer. Vamos começando então, gente, porque eu tenho umas coisas pra conversar com vocês. Eu vou colocando na tela o nome dos produtos, tá? Porque se eu for ficar falando aqui tudo que eu vou usar, tudo que eu vou fazer, o vídeo vai ficar gigante. Porque esse vídeo não é tutorial, né? Eu maquia e falo. Enquanto eu me arrumo, enquanto eu me maquio, eu vou falando. Então eu gosto de coisas pra falar pra vocês. Primeira coisa é sobre o blog. Eu estou super, super, super faceira lá no blog, então se você não conhece o meu blog, se você ainda não foi visitar, não sabe o que eu tenho, meu blog é o misturafeminina.com. Eu tô querendo investir mais no blog, querendo fazer coisas mais diferentes pra vocês por lá, uns posts legais, resenhas com os produtos que me enviam, que sempre eu fico devendo. Então agora eu tô super em dia com os produtos. As empresas mandam, eu já começo a testar, já boto a resenha lá pra vocês. E eu queria muito que vocês me visitassem, dessem essa força pra mim. Porque eu tô super animada e eu espero que tenha um retorno legal de vocês, sabe? De vocês indo lá me visitar, me dizendo o que vocês acham. Caraca, tá um elefante no meu olho. Tipo, Ju, tá bom, Ju, tá ruim, Ju, esses posts assim não são legais. Ju, amamo esses posts, quero que você faça mais, entendeu? Porque, gente, eu faço os posts, o blog, o canal, tudo pra vocês. Então eu preciso da opinião de vocês, tá? Eu tenho bastante, eu troquei de pincel, bastante resenha atrasada. Então eu tô querendo já meio que tirar o atraso, sabe? Finalizar o ano sem atraso. Então é isso que eu tinha que falar pra vocês sobre o blog. Eu espero muito a visita de vocês por lá, tá? Se você for me visitar depois que você viu esse vídeo, deixa no comentário lá pra mim, tá? Ju, tô aqui porque eu vi o seu vídeo do MaquiFala, pra eu saber. Agora eu vou usar a paletinha, gente. Só quero explicar a paleta em especial, porque me pediram uma maquiagem com essa paleta. Como eu não faço muito tutorial, porque eu acho que não tem muita graça, não tem muita visualização, ou seja, se não tem muita visualização, eu pressuponho que vocês não gostam muito. Então eu só quero explicar. Essa paleta aqui, ó, é bom você usar com o dedo. Eu já tentei usar com o pincel, com o pincelzinho que vem, olha como é pigmentado. E aí, ó, eu vou dar batidinhas assim no olho. Eu já fiz cagada. Oh, beleza! Show! Com essa aqui da base, ó. Tô dando batidinhas. E vou subindo. Aí com o dedo que tá limpo, eu vou fazer na borda. Já fiz a resenha dessa paletinha lá no blog, e eu comentei lá, vou falar aqui pra vocês. Mas vão lá ver a resenha, tá? Vou deixar aqui na caixinha de informação. Se você usar isso aqui no olho direto, ele super acumula. Acumula não. Então, vocês viram que eu usei o paint pot antes, uma vasinha de sombras, um primer, qualquer coisa, pra poder segurar essa sombra, tá? Ou você pode usar ela e por cima uma sombra em pó pra poder segurar também, que super vale, tá? Que calor! Tô suando. Jesus Cristo! Ai, gente, o moço tá pintando aqui o prédio. Ele vai ver eu falando sozinho, vai achar que eu sou doida. Mas eu não sou, moço. Juro. Quero falar sobre a minha sobrancelha, já que eu cheguei aqui pertinho dela agora. Tô passando o iluminador aqui, ó. Como vocês sabem, se você não sabe, você tá... Aonde, minha filha? Onde você tava? Que você não tá sabendo. Eu fiz a micropigmentação. Eu tô pra fazer o retoque, mas ainda não fiz. Os lugares que eu vou fazer o retoque, eu preenchi com lápis. Mas, gente, é só nesse comecinho aqui, a parte de cima. E aqui, ó, nesse final que eu passei... Lápis não, sombra. O resto é só a micropigmentação. Olha como fica bonito, gente. Se você não viu, ainda tem um vídeo aqui no canal. E eu tô reforçando essas coisas porque... As pessoas, não sei, não veem as coisas, sabe? Mas tem vídeo no canal da micropigmentação. E eu quero saber uma coisa de vocês. Eu quero saber se vocês querem que eu faça um vídeo de... Respondendo perguntas de vocês sobre a micropigmentação. Quanto do que doeu? Quanto que custou mais ou menos? Quanto tempo dura? Como que foi a minha? Como que tá essa caracterização? Blá, blá, blá. Perguntas de vocês sobre micro. Se vocês quiserem que eu faça esse tipo de pergunta, eu lanço uma fotinho lá no Instagram. E vocês deixam perguntas pra mim. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça esse tipo de vídeo. Pra sanar as dúvidas de vocês. Porque eu ainda recebo algumas perguntas sobre a minha micro. Então eu acho, eu acho que seria um vídeo legal. Mas claro que são vocês que... Vocês que decidem, né, gente? Vou passar lápis preto. Sim, vou passar lápis preto hoje. Na linha d'alga. Eu tô testando ainda pra fazer resenha. Eu vou passar rímel, eu já volto porque eu não consigo falar é passar rímel. Olha o tamanho dos meus cílios. Mas o que eu quero fazer foi de alongamento da quindice e da lindice. Vou usar a pele mais levinha hoje. Porque tá muito quente. Tá quente pra dedão, gente. Bom, gente. Então, sobre a minha micro pigmentação é isso. Mas eu posso adiantar que eu tô amando a melhor coisa que eu fiz na vida. Nossa, gente. Minha sobrancelha, ela é muito espaçada. Ela tem pelos bem... Meu pelo é bem grosso. E bem... É... Preto. Ficava muito falhado, gente. Horrível. Horrível. Então, a micro é a melhor coisa que eu fiz na vida. Se você sente a necessidade de preencher tua sobrancelha o tempo todo, quando você vai sair, como eu sentia... Eu não preenchia todas as vezes, não. Eu me sentia bem incomodada. Faça a micro. A Ju, que é quem fez a minha, ela atende aqui em Santo André. Vale muito a pena. A Ju é... Vida. Eu vou passar o corretivo. Bom, gente. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a programação aqui do canal. Eu já falei com algumas pessoas lá pelo Snapchat. Com algumas pessoas, ou com quem me segue por lá. Eu falei sobre isso. E aí eu falei até que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, porque tem algumas pessoas aqui do YouTube que não me seguem no Snapchat, porque você não deveria fazer. Você deveria me seguir lá. Eu mudei a programação do canal. Os dias que eu vou estar postando... Que eu vou estar postando, tá? No gerúndio. Não. Que eu vou postar meus vídeos a partir... Já faz umas duas semanas que eu mudei, na verdade. E aí por isso que eu vim falar aqui pra vocês. Porque aí eu recebi algumas coisas no... Umas perguntas das pessoas... Ju, você sumiu. Nossa. O que aconteceu? As pessoas não se atentam, né? Aos dias que a gente posta. Pra quem não sabe, a gente teve alguns problemas aqui no YouTube. Problema sim, né? Pra mim foi um problema. Pra outras pessoas, nem tanto. Com as networks, gente. O nosso contrato mudou. Claro que eu não vou entrar em detalhes, até porque é uma coisa contratual que pode dar problema na justiça pra mim. Então eu não quero entrar em detalhes. Mas ficou ruim, tá? Ficou muito ruim pra forma que eles mudaram o contrato. O que eu ganhava antes era quase um salário fixo. Porque eu tinha noção de quanto eu ia ganhar. Agora, isso não é mais fixo. Isso é... Pode variar de mês pra mês. E vai variar pra menos, tá gente? Então assim, do que eu recebia antes, eu vou receber cerca de 5... 4 ou 5 vezes menos. Aí, gente. Eu fiquei super chateada. Algumas pessoas acompanharam o meu drama no Snapchat também. Por lá que eu acabo querendo ou não desabafando. E contando as coisas que eu tô com raiva ou feliz na hora. Porque eu acho que o Snapchat é meio que serve pra isso. Pra você contar as suas frustrações e suas alegrias. Meio que não, né gente? Totalmente ao vivo. Algumas meninas queriam saber o que tava acontecendo. Mas como, gente. Como eu falei. É a respeito de uma coisa contratual. Então eu não posso ficar falando em detalhes o que aconteceu. Você entendeu? Não é porque eu não quero. E não é porque eu quero ir fazer draminha. Não. É porque realmente eu não posso ficar falando. Porque pode dar problema na justiça pra mim, gente. É uma coisa contratual, tá? Parece que eu tô no contrato que eu não posso falar. O que eu posso falar é que ficou ruim. Então assim. O YouTube, ele dá um trabalho. Pra quem não sabe. Pra quem ainda até hoje não sabe. Não é possível fazer vídeo. Editar. Postar. Mas a internet não colabora. Às vezes o computador trava. Aí você perde o que você fez. Aí você tem que fazer de novo. Enfim, gente. É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, sabe? Pra você não receber quase nada. É meio que broxante, assim, sabe? Você fica meio chateado. Você fica meio desanimado. Desmotivado a fazer vídeo. Eu não vou parar de fazer vídeo. Óbvio. Claro que não, né gente? É uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Só que eu não consigo continuar com a frequência de três vídeos por semana. Porque é muita coisa. É muito trabalho e outra. Eu não consigo me dedicar tanto ao blog que é o que eu quero agora. Então é por isso que eu não tô postando tanto aqui no YouTube. Tá, gente? Mas os vídeos vão ser, então, duas vezes por semana. São bronzerzinhas aqui que tão muito brancas. De quintas e de domingos. É isso que mudou, gente. Antes era terça, quinta e domingo. Agora é quinta e domingo. Um dia a menos, tá? Eu sei que vocês gostam dos meus vídeos. Muitas meninas falam, ah, quer que esses vídeos fossem todos os dias. Eu também gostaria. É uma coisa que dá muito trabalho. Então é uma coisa que eu tenho que ver outra coisa pra eu mesclar junto com esse trabalho aqui no YouTube. Que é o blog, tá, gente? E outra. Com essas mudanças, muitas pessoas estão um pouco desanimadas. Isso é verdade. Então, automaticamente, eu acho que o YouTube vai meio que... Vou passar blush. Ah, gente, vou usar as pérolas da Eudora. Já tem resenha no blog também. Vocês podem perceber no feed de vídeos de vocês. Quer dizer, pelo menos no meu. A quantidade de vídeos diminuiu muito. Muito. Às vezes eu quero assistir um vídeo naquele dia. Apesar que eu não tô muito na vibe de assistir vídeo esses dias. E às vezes eu tô com vontade de assistir. Quando eu vou ver, gente, não tem vídeo nenhum. Fica horas e horas sem nenhuma atualização de ninguém. As pessoas desanimaram mesmo. Ficou ruim pra todo mundo. A gente vai ser pago muito, muito menos. Então, dá um desânimo sim. E aí eu posso, então, já que essa força de concentrar pra fazer vídeo. Eu posso concentrar pra fazer os meus posts no blog. Que é o que eu vou fazer, tá? Então, posts no blog são todos os dias. E vocês sabem que eu prezo muito pra falar de produto nacional. Mais fácil de vocês encontrarem e tudo mais. Então, gente, a partir de hoje já tá acontecendo. Então, a partir de hoje vocês estão sabendo que os vídeos são de quinta e domingos. Eu tento postar por volta de duas da tarde. Mas, às vezes, não consigo, tá, gente? Então, eu não vou prometer horário, ok? Mas, todas as quintas e domingos vocês vão ter vídeo aqui no canal. E eu sempre aviso nas redes sociais quando o vídeo tá no ar. E na Snapchat quando eu tá indo pro ar. Eu sempre vou deixando vocês atualizadas, tá bom? Vou passar o batom, gente. Cor 14 das novas cores da Vult. Que eu quero uma coisa bem cara de rica. Eu já fiz resenha desses batons no blog. Porque eu tô pessoa bem aplicada. Mal recebi. E já fiz a resenha. Porque eu sou dessas. E vou passar o batom. É um nude meio doce de leite lindo. Olha que chique, gente! Deixa secar agora. Gente, então... Essa que ficou a maquiagem. Vocês queriam a maquiagem, então, com a paletinha pra ver como é que usa. Eu faço assim, aplicando com o dedo. Eu acho que fica muito mais fácil. Fica muito mais prático. E pega melhor a cor. Vão ter mais fotos no blog da maquiagem. Então, acesse o link. Tá aqui na caixinha de informação. Essas são as novidades que eu tenho pra contar pra vocês. Não esquece de deixar aqui nos comentários. Se você quer o vídeo ou não. Das perguntas sobre a micropigmentação. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esquece de me dar um joinha no vídeo, que você me ajuda muito. E se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!